Olá meus amigos vamos fazer nhoque de batata doce está assando no forno já já vai sair porque eu gosto dela bem sequinha por isso eu aço e o molho vai ser molho branco com cogumelos com ervilhas duas colherinhas de farinha de trigo duas de manteiga umas duas colheres de salsinha um dente de alho uma vasilha uma caixa de creme de leite azeite o leite vai ser o suficiente levar mais ou menos meio litro sal orégano pimenta e noz moscada mas você pode temperar também a seu gosto então vamos começar uma colherinha de azeite que vai ajudar a derreter a manteiga não deixar ela queimar as duas colheres de manteiga e vamos deixar derreter a cebola é um dentinho de alho que eu gosto com a cebola já transparente assim vamos colocar a farinha a pimenta a gosto e os oréganos a gosto vamos deixar um pouquinho para farinha cozinhar já começou a engrossar e vamos colocando os cogumelos então amigos é assim todo mundo fala da vitamina D então eu comprei esses cogumelos são fresquinhos e eu vi que é o único alimento que tem a vitamina D que não é animal achei muito interessante então veja aí se você também gosta de cogumelos vamos se prevenir gente vamos comer vitamina D tá fervendo vamos colocar a ervilha e vamos colocar o creme de leite na sequência eu já tinha posto o sal e a noz moscada vamos colocar o creme de leite aqui eu tenho dois quilos de batata doce que são muito importantes não deixam a gente envelhecer né tem que fazer assim combater e aqui tem duas três colheres de farinha integral de aveia aqui 10 de farinha de trigo integral e eu tô pondo essas farinhas gente para fazer realmente um prato saudável já que a gente tá precisando vamos caprichar né e dois ovos e sal vamos pisar a batata com o garfo eu resolvi assala porque aqui em Portugal eu acho ela muito úmida parece que ela retém mais água então assim ela fica mais sequinha leva menos farinha e o enhoque fica mais leve e a batata já está fria então vamos colocar os dois ovos a farinha integral de aveia eu já vou por tudo gente e aqui as 10 de farinha de trigo integral como eu havia vos dito e esqueci de citar naquela hora duas colherinhas duas colheres de sopa de amido de milho então essa vai ser a nossa mistura para fazer o enhoque olha gente a massa já coloquei aqui a farinha e vamos fazer os inhoques corta do tamaninho que você também quer né um pouquinho maior menor e aí e aí e aí e aí e aí e aí uau e temos bastante molho podemos cobrir assim com fartura hoje delícia e aí um pouquinho de mais de cheiro verde quem gostar e e e aí um beijinho e se você já sei entender éim e muito obrigada por verem o meu vídeo continue comigo veja o próximo Um abraço E aí Tchau, tchau.